São precisamente 7h55 da manhã e estamos de volta com o programa Mulher e Seus Desafios e estamos com o quadro Reflexão do dia, aquele momento em que nós lemos a palavra do Senhor Jesus e meditamos também e eu convido a você querido, querida, se você estiver com o exemplar da palavra do Senhor ao seu alcance você possa estar lendo conosco ou mesmo se você estiver através das redes sociais você pode estar abrindo aí o aplicativo na Bíblia Online e pode estar lendo também conosco vamos ler, neste dia nós vamos ler o Salmo 103, irmãos e vamos ler todo o Salmo do 1 ao 9 Salmo 113, do 1 ao 9 que nos diz a palavra do Senhor Jesus Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre desde o nascimento do sol até ao acaso seja louvado o nome do Senhor exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas que do pó que se curva para ver o que está nos céus e na terra que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes sim, com os príncipes do seu povo que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos louvai ao Senhor glória seja dada ao nome do Senhor Jesus lemos um Salmo muito maravilhoso e nós sabemos que os Salmos são cântico de louvor e adoração ao nosso Deus e neste Salmo que é de autoria desconhecida temos vários Salmos que é de autoria desconhecida mas isso não significa dizer que não foi o Espírito Santo que inspirou esta pessoa para cantar louvor ao Senhor para recitar este poema então nós vemos aqui no Salmo 113 também como muitos outros Salmos um convite ao louvar o nome do Senhor Jesus um convite ao louvor ao nosso Deus ou seja, um convite a majestade a exaltar a majestade e a grandeza de Deus mas também nós vamos aprender por meio desse texto sagrado que o nosso Deus é especialista em exaltar o humilde e erguer o pobre do pó para um lugar de honra entre o seu povo Deus tira do trono os poderosos e eleva os humildes Deus humilha os sorbergos e honra os humildes Deus abate os arrogantes e exalta o desprezado Deus levanta o que se encontra prostrado e o coloca de pé na sua presença então como nós vimos aqui irmãos esse Salmo é um chamado para mais uma vez adorar exaltar a grandeza e a bondade de Deus e dentro dessa grandeza esse chamado de louvor nós vimos também como eu já falei ele nos ensina como Deus é especialista em exaltar o humilde e eu coloquei como tema da nossa reflexão para você que gosta de anotar já quero mandar saudações a todos nossos queridos irmãos e também a nossa irmã Maria Mello aí de Abrei Lima que sempre gosta de estar anotando as mensagens né e coloquei como tema é a frase do próprio texto Deus levanta do pó o necessitado né erguido por Deus então Deus levanta do pó o necessitado a função principal desse Salmo é inspirar claro a adoração e o louvor a Deus pela sua soberania e poder ele ressalta também a majestade e a grandeza de Deus claro que nós vimos aqui constatando também com a humildade e pequenez do ser humano e serve também esse Salmo serve como um lembrete das misericórdias do Senhor que elas não tem fim que mesmo sendo um Deus majestoso um Deus poderoso nós vimos aqui que ele nós vamos ver no decorrer dessa pequena meditação dessa reflexão da palavra que mesmo como um Deus majestoso um Deus poderoso mas ele se inclina ele se levanta para mais para o mais humilde dos homens e nós sabemos que ao longo dos séculos os servos do Senhor tem sido chamado para adorar para enaltecer o nome do Senhor Jesus e neste Salmo não é diferente ele começa com um chamado ao louvor e o que é o louvor irmãos o louvor é uma oferta essencial pois em todas as festas solenes do povo de Deus do povo de Israel tinha que haver o louvor foram separados por Davi os levitas formando um grande coral para adorar a Deus no templo então o louvor para os israelitas para os judeus era como mirra era como um incenso derramado diante do Senhor Jesus e hoje não é diferente apesar de que muitos não tem louvado a majestade né do Senhor Jesus mas tem louvado e engrandecido a homens mas o verdadeiro louvor Ele é um presente porque quando diz que para os judeus era como uma mirra como um incenso né era como presente para o Senhor era como se eles estivessem dizendo assim eu estou te presenteamos presenteando ou seja por quê? porque se nós oramos a Deus pedindo misericórdia para o futuro e não bendizermos a Ele agora no presente o que é que vai suceder? então este Salmo 113 ele começa com um chamado e ele continua exaltando a grandeza e a majestade desse Deus né e ele até fala este Salmo é um lembrete da expressão da fé e da bondade de Deus pois pois os que servem ao Senhor os que adoram a Deus devem prestar-lhe adoração ao Senhor e diz aqui no versículo ele diz aqui no segundo seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre desde o nascimento do sol até o até ao ocaso ou seja até o crepúsculo até o pôr do sol seja exaltado o nome do Senhor ou seja não nos cansemos de adorar a Deus de derramar diante de Deus o nosso perfume o nosso louvor que chega como perfume diante do Senhor quando louvor ele sai do coração este louvor que o salmista estava convidando ao povo a adorar não era um louvor apenas de lábios não era um louvor para apresentação de aparência porque Deus ele contempla e ele vê o coração do homem e ele sabe quando o louvor ele sai do íntimo do coração então quando ele diz do nascimento ao opoente seja louvado o nome do Senhor e este versículo ele também dá ênfase a onipresença da majestade de Deus sugerindo que a adoração a Deus é apropriada e necessária em todo o tempo e em todos os lugares claro que existe lugar que você não pode abrir você não pode abrir a boca gritando cantando mas você pode cantar com a alma e cantando com a alma o nosso Deus quer ver o interior ele vai contemplar e vai receber o teu louvor talvez por algum motivo você parou de louvar parou de adorar mas nesta manhã o Senhor te chama mais uma vez abre a tua boca talvez você não tenha assim uma voz de cantor de cantora refinada mas a Bíblia diz também no Salmo diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor então que você nesta manhã se você parou de louvar se você parou de enaltecer o nome do Senhor por alguma coisa que aconteceu por alguma palavra Deus te diz nesta manhã abre a tua boca para o adorar louva a ele começa o dia cantando os hinos da harpa fazendo o teu devocional adorando ao Senhor então quando ele diz do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor também significa dizer que o louvor a Deus não deve ser confinado apenas a uma região a um grupo ou um período específico mas em todo tempo em todo momento devemos celebrar a Deus a majestade de Deus a sua autoridade a sua onisciência a sua onipotência então quando nós adoramos ao Senhor quando nós exaltamos a Deus Deus também ele se compadece de nós seja lá o estado que você estiver mas devemos abrir a boca fazer como Jó né Jó perdeu tudo e quando o adversário pensou que ele iria blasfemar Jó abre a sua boca no cântico mais lindo no cântico poético no sair de dentro da minha mãe e no tornarei para lá Deus me deu Deus também o tomou mesmo cantando não impediu Jó de passar pelas calamidades pelas perdas que ele passou pelas dificuldades lançado na cinza no pó mas nós vamos também aprender neste salmo que é um chamado de Deus para o adorar para o enaltecer para louvar e engrandecer aleluia o seu nome nós vamos aprender também que Deus ele exalta o pobre que por ele ser tão grande tão magnífico aleluia o salmista diz que ele se levanta e para que ele se levanta irmãos primeiro no versículo 6 no versículo 5 diz o 4 diz exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus e significa dizer que Deus está exaltado acima de todas as criaturas e que todas as criaturas se curvam diante dele e tem que lhe prestar homenagem os anjos e também os santos o adoram reconhecendo a sua nobreza e negando a sua própria esquecendo do seu eu porque o louvor não é para exaltar o eu do homem mas é para exaltar a Deus e estabelecer também a sua vontade que é de adorar o nome do Senhor Jesus então que nesta manhã você possa adorar a Deus independente de sua situação independente do que esteja independente de suas aptidões de suas habilidades que você coloque tudo nas mãos do Senhor eu anotei isso aqui eu quero falar achei muito interessante quando João ele apresenta atribuindo a Deus lá em Apocalipse 5 e 13 né ele apresenta os anjos ali adorando aos seus santos tirando a coroa e colocando na sua cabeça como objeto real dando a glória devida apenas ao Senhor que nós possamos tirar da nossa mente toda coroa toda altivez toda soberba e nos derramar diante do Senhor porque Deus resiste né ele resiste aos soberbos um diz lá em Tiago 4 de 6 ao 10 mas ele dá graça aos humildes Deus se agrada dos humildes aí ele diz também quem é né como nosso Deus que se curva para ver o que está nos céus e na terra irmãos esta frase que diz que se curva esta passagem evoca a imagem de um Deus supremo você já parou para pensar de um Deus supremo um Deus onipotente um Deus onipresente onisciente se curvando agora se inclinando né para se aproximar e estender as mãos ao necessitado e aos aflitos glória ao nome de Jesus e esta humildade irmãos é dessa humildade que nós podemos tirar lições trair lições para nós de que se Deus um ser que é além de tudo e de todos ele se inclina ele se curva para dar mão ao necessitado imagine eu e você que somos pó que não somos nada apenas e somos quando Deus quando Deus está dentro de nós ele é quem opera tudo dentro da nossa vida então se um ser tão supremo imagine agora comigo pense aleluia Deus no seu trono glória a Deus nós podemos fazer uma conjectura ele se curvando para atender ao gemido do pobre e do necessitado e nós vimos irmãos em toda a Bíblia Deus fazendo isto levantando como ele diz aqui para fazer que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado primeiro ele se curva ele se ergue ele se abaixa aleluia ele se inclina é a melhor palavra para ver e atender e ele diz mais que ele levanta o pequeno do monturo e ergue o necessitado você sabe o que é monturo irmãos monturo é uma condição inferior e simboliza a mais a mais profunda pobreza e abandono aí eu pesquisando que na Síria na Palestina um homem que é expulso da sociedade fica no lugar chamado Mezibeli ou monturo de cinzas durante o dia pedindo esmola aos que passam durante a noite escondidos nas cinzas que são aquecidos que foram aquecidas pelo sol na Síria a condição né o monturo significa a condição inferior e lá essas pessoas que estavam no monturo ficavam nas cinzas durante o dia pedindo esmola isso nos faz lembrar de Bartimeu né o cego quando estava pedindo esmola e durante a noite para se aquecer eles se jogavam dentro das cinzas que eram aquecidas pelos sols e monturo trazendo para nossa atualidade pode significar aquele o lixão né onde pega todos os lixos e leva para ali é monturo aí Deus diz que do monturo ele ergue o necessitado e para que ele faz isso irmãos aleluia para assentar nos lugares de príncipe ou seja para dar honra para dar nome esse salmo também é um salmo profético que diz respeito aos evangelhos Deus também nós podemos contextualizar também que Deus também quando o homem está lá num pecado num monturo Deus salva Deus dá um banho no seu sangue do seu filho Jesus Jesus ele salva o homem cura dos seus pecados tira-os do lixão quantas vezes eu já ouvi irmãos dizer eu vivia no lixo no lixo dos vícios e Jesus me tirou e Jesus me deu um banho no seu sangue e hoje eu sou uma pessoa regenerada monturo monturo também significa pecado mas o senhor diz quando fala de monturo também podemos levar para este lado o homem que vivia sem Deus sem paz sem salvação mas também é aquele pobre que não tem nada que não sabe nem o que vai se alimentar durante o dia ou durante a noite ou mesmo aquele irmãos que vivia na prosperidade mas que hoje perdeu tudo e hoje vive batalhando e muitas vezes clama a Deus por um socorro divino pelo seu alimento e ele diz que Deus ele tira do monturo e ele tira mesmo e nós vamos ver que Deus ele tira do monturo ele dá nome ele escolhe ele regenera glória a Deus e coloca no seu exército para trabalhar e nós vimos os grandes homens de Deus erguidos dos lugares mais desprezíveis aos olhos humanos onde você onde você se encontra nesta manhã talvez você foi desprezado pelo seu pai pela sua mãe pelos irmãos pelos seus próprios irmãos pelos seus amigos e nós vimos aqui vários homens de Deus que também foram abandonados que vieram de lugares inóspito mas que Deus tirou e deu um lugar de honra nós vimos Elias o mais eloquente profeta hebreu e era oriundo de uma cidade desconhecida Tibis nós vimos Mefibossete foi erguido da desprezível cidade de Lodebar cidade do esquecimento onde você se encontra nesta manhã Deus não quer saber do local onde você se encontra ele é o Deus que levanta do monturo ele é o Deus que levanta do pó da cinza aleluia Davi o maior rei de Israel era oriundo da pequena aldeia de Belém e era um pastor de ovelhas e o que não dizer de Jesus o rei dos reis também nasceu na pequena cidade de Belém e foi escolhido para nascer de uma pobre jovem da cidade também de Belém Maria Maria também era uma mulher pobre simples humilde mas Deus escolhera Maria aleluia é como eu já falei Deus dá graça Deus resista aos soberbos mas dá graça aos humildes bom é ser exaltado por Deus porque os humilhados como dizem Mateus 23 e 12 os humilhados serão exaltados e nós vimos que homens e mulheres irmão foi erguido como eu já falei Elias Mephibossete Davi José foi erguido da prisão para governar o Egito seus irmãos os desprezaram seus irmãos queriam o matar mas Deus não permitiu e tudo isso nós sabemos que foi permissão de Deus para que a sua família não morresse e para que a descendência pudesse prosseguir nós vimos que como eu falei de Davi foi erguido através dos currais estava lá tem mais algum filho José tem um está lá cuidando das ovelhas chama ele só vamos sentar a mesa quando ele chegar e Davi foi o maior rei de Israel e o que dizer de Esté uma mulher na condição de escrava e exilada a rainha da Pérsia e Madorqueu que foi erguido do pó da calçada do palácio de Assuero para ser o homem mais honrado da Pérsia então nesta manhã eu te convido em nome de Jesus através da palavra de Deus através desse salmo aonde você estiver seja lá o local que você estiver talvez você não tenha uma casa ilustre um palácio não more em uma casa de alvenaria aleluia mas o Deus que exalta o Deus que tira do monturo o Deus que ergue ele estará aqui nesta manhã e ele pode erguer a tua vida isso também vai para aquela vida que está destruída espiritualmente que está morta espiritualmente Deus é o Deus que te ergue da mais profunda tristeza da depressão da crise de ansiedade do pânico da crise do pânico Deus é o Deus que te liberta que tira você deste pó dessas cinzas de enfermidade psicológica porque ele é o psicólogo dos psicólogos e ele tem mente nova nesta manhã para te dar e se você também talvez exista dentro de você uma inferioridade que você não consegue vencer por conta dessa inferioridade que está no teu coração mas como nós aprendemos aqui que para Deus não existe maior e menor todos somos iguais e ele é o Deus que levanta e quando o salmista também diz ele levanta do monturo diz que tem uma tradição pagã naquela época de que os deuses dele só providenciava coisas para os príncipes e reis aqueles mais pobres não podiam usufruir aí Deus coloca no coração do salmista em dizer ele se ergue aleluia ele se inclina glória a Jesus e ele estende as mãos para aqueles que estão no monturo para aqueles que estão no pó é muito lindo irmão esta passagem é ele quem se curva para ver o que está nos céus e na terra destruindo toda a tradição daqueles deuses ele de que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para fazer o que para lhe honrar e no nove para finalizarmos diz que faz com que a mulher estéreo habita em famílias e seja alegre mãe de filhos louvai ao senhor isso nos remete a história de Ana Ana sofreu com a esterilidade em tantas outras mulheres como Sara né Isabel mas a felicidade da estéreo quando Deus abre a madre é uma alegria esterilidade fala de sequidão de deserto né e a mulher fértil fala de alegria de regozijo então nesta manhã de onde você estiver onde você estiver o local que Deus ele te posicionou tem propósito de Deus para a tua vida nesta manhã aonde você estiver Deus tem propósito com a tua vida porque ele é especialista em levantar do pó o pequeno e do monturo o necessitado Deus te abençoe